Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Relícia, relícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Olá, Hawaii, nós estamos vindo para a praia, agora de manhã, hoje é sábado Primeiro de jogo, parece E estamos vindo para a praia, sua mãe já partiu por esse tubo comigo Nós vamos agora brincar um pouco na praia Eu, Iago, Tal, Izão Um beijo para você, para sua mãe, para sua avó, para seu avô, para seus tios e seus primos, tá bom? Tchau Eu quero falar aqui Eu quero falar aqui Eu quero falar aqui Bom dia, meu nome é Tal, seu tio É, tô aqui por cima do rio e vou ter que enfrentar meu medo para chegar no outro lado Oi, Hawaii, um abraço Meu nome é Ivan e eu tô em cima do rio na tubula de fogo de água E para passar para o outro lado, vou ter que enfrentar meus medos Aqui é o Iago, o Iago tá aqui com o negro, com o seu negro E o meu beijo tá no seu rio na live Ai, ai, ai Seu tio Ai, seu tio Ai, seu tio Tchau, tchau, tchau.